E aí, meu senhor, que cachorrada é essa aí? Não, cachorrada, que é isso? Me assustou, gatinha. Cachorrada é bom, não é não? Uma delícia, uma cachorradinha, ó. Não é porque nós estávamos ali fazendo a faxina no gosto da sua esposa, já estamos saindo, viu? Opa! Ô, meu senhor, a gente não quer assim atrapalhar a televisão do senhor, não. Não atrapalha não, gatinha, que é isso. Isso aqui é um sinal, hein, pessoal? Sinal de quê, meu senhor? É um sinal de quê? De suruba, meus taradinhos! Quem foi que nunca imaginou, hein, pegar três empregadinhas gostosinhas como essas aqui? Elas estão meio acabadinhas, viu? Ó, mas dá pro gasto hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. Como é que é? Vamos lá, rapaz, tira a roupa aí, tira a roupa, vai todo mundo. Mas é pra lavar, né? Não, pra lavar não, pra gente fazer um negócio. De Vanilla, tu não tá entendendo, não, que esse homem tá querendo comer nós? Querendo comer a gente? Que ele tá viçando pro nosso lado, tu não tá vendo isso, não. Eu adoro linguajar nordestino, viçando, viçar, é bom demais, não é? Ó o bicho crescendo já, uuuuh! Olha que homem doido. E hoje elas três vão ser minhas convidadas, hein? E eu vou pagar, ó, uuuuh! Quinhentão pra cada, vamos lá. Eita, melhor que faxina. O Vanilla não vai dar pra esse homem? Dá? Não, não dá pra gente estranha, não, né? Porque é isso que ele tá querendo fazer, entendeu? Olha, olha, se não fosse minha família, eu ia aceitar. Rapaz, mas vocês têm coragem de mamar numa onça. Ô, mamar é uma delícia, hein? Quem vai começar mamando? Vamos mamar, vamos mamar. Toma, 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 vaca. Hum, que delícia. Ai, adoro, selvagem. Bora de coger. Bora, Bernaleta, vai querer eu mentir. Não tem problema, não. Não tem problema. Pronto, matou o homem, agora vamos ser presa. Presa? Você tá sendo assediada por um homem desse? Aí eu não vou de jeito nenhum. Mulher do céu. Olha aí aquele povo ali, ó. Mulher do céu. O que a gente vai com aquele povo ali, hein? Deixa. Ó, vocês vão procurar Deus, entendeu? Vamos procurar uma coisa boa pra fazer da vida de vocês, porque uma hora dessa da tarde, aqui, ó, três cidadãs de família trabalhando e vocês aí, atrás de ver gente pimbando. Vão ver, não. Vão ver gente pimbando agora na casa do caralho. E aí, mulher, o que tu vai fazer quando a mulher dele chegar? Mulher, eu não vou fazer nada, não. Eu vou ligar aí pra ela. Vou ligar aí agora. Ainda vou usar o celular dele aqui, que é pra gastar os créditos deles. Mulher do céu. Dona Mônica, sou eu, Bernadette. Mas o que houve? Eu quero que a senhora venha aqui agora. O que vai acontecer? Quando a senhora chegar aqui, eu lhe falo. Eu jamais que vou sair do meu trabalho, que é uma besteira de faxineira. Pois se a senhora não vem, eu vou ligar pra polícia. E aí a polícia vem. Mulher? Mulher? E aí? Desligou na minha cara. Com certeza deve estar vindo. Eu quero ver agora como é que tu vai ser safada essa. Me safar? Socorro, nós estávamos sendo assediado por esse homem. Aprende a lutar pelos teus direitos. Olha, nosso direito é o olho da rua, mulher. Mulher, porra, então, enquanto ela não chega, vamos trabalhar agora? Mas deixa de ser besta de vanilha. Eu não faço nada nessa casa, enquanto essa mulher não chegar. Porque se ela vir com grosseria pro meu lado, eu mando ela pra apaixonar e vamos embora. O que aconteceu, meninas? Ai, amor, amor, amor. Ó, essas três aqui tentaram me matar, viu? Como assim, meu amorzinho? Fala pra mim. Ó, essa aqui, ó, tacou uma palada na minha cabeça. Como assim, Bernadette? Mulher, se teu marido aí tá com negócio de OnlyFans aí com a maior safadeza do mundo querendo se esfregar na gente. Então acho que eu ia deixar? Amor, eu não já te falei? Que com gente feia não pode. Gente feia, nós? Mas só pode ser nós. Amor, meninas, por favor, me desculpem. É, meu marido tem ficado muito tempestuoso ultimamente. Mas eu garanto a vocês que ele não fará isso malamente. Ah, minha filha, é bom ele não fazer nem mesmo. Porque se esse homem aí encostar de novo o dedo em mim, eu, além de dar outra capada de vassourão nele, ainda chama a polícia pra você, viu? Ô, calma aí, dragãozinho. Não vai acontecer mais nada não, viu? Foi só passageiro aquilo ali. Dragãozinho, meu filho, carinhoso. É muito bonito ele, né? Pra estar falando isso das pessoas. Bora, Joaneira, vamos trabalhar lá pra terminar essa faxina. Porque quem gosta de ganhar dinheiro aqui sem fazer, nada é essa daqui. Ei, minha querida, não fala de mim não, porque quem ganhou o apelido aqui foi você, né? Carinhoso. Dragãozinho. Ai, meu Deus, vamos trabalhar. É, vamos trabalhar, porque tu não gosta, né? Socorro, nós vamos trabalhar. Eu não acredito que tu teve essa coragem. Mulher, relaxa. Ela só vem amanhã, eu falei com ela. Mulher, sinceramente, sabe o que é que eu acho? Tu tem vários problemas psicológicos, porque não é normal a pessoa agir dessa maneira, não. Mulher, olha, se eu fui pobre, eu não me lembro. Mulher, esse povo rico não aproveita nada do que eles têm. Eu tenho certeza que aquele casal nunca nem entrou nessa banheira. Mulher, pode ter certeza que do jeito que aquele casal é, ele já fizer todo tipo de bacharia dentro dessa banheira ali, viu? Com certeza. Fernandes, mulher, tu não sabe que homem... Olha, só tu vai lavar a banheira aí com tudo dentro aí, dentro aí, dentro aí, dentro aí. Tu não tá vendo que ela não está lavando a banheira de banheira, ela tá se passando dentro da banheira da mulher. Ai, ai, calada. O que você vai dizer? O que ele pode falar? Mulher, que eu queria dizer que a mulher tá vindo aí com um homem, né? Mulher, fecha essa porta lixeira, lixeira. Sai daí, socorro, sai daí! Meu Deus, ai, meu Deus, que eu estou falando. E agora? Vai, me encher, pelo amor de Deus, sai daí, socorro! Vem! Pode ficar à vontade, viu? Eu vou só dispensar as minhas faxineiras e volto já. E o teu marido? Aquele idiota? Só vem à noite. Bernadette, mulher, e agora? Agora, socorro, tu se vira. Porque da outra vez eu fui lá e resolvi. Eu acho melhor a gente ficar aqui. Não, tem que ser de lá. Não, é daqui já. Não, é daqui já, porque é o final daquele vídeo. Isso. Nem eu leio pra criança. Não. Nossa, o início é triste, ele dedica ao mendigo que ele conheceu. É triste. Vocês têm que comprar a parte que falta. É um livrinho rapidinho. É um livrinho rapidinho, mas... O nome do livro é a parte que falta? É a parte que falta. É muito mais. Fazendo a faxina da sua esposa, não a gente estava vendo nada, não. Mas, opa, tudo bem, gatinha? Ei, o que é isso aí, hein? Não, não. Não atrapalha não, gatinha. Isso é um sinal, hein? É um sinal. Sinal de quem, meu senhor? Sinal de suruba, minha gata. Quem foi que nunca imaginou fazer um sexozinho gostoso? Esse cachorro. Foi, foi. Fudeu com o meu. Meu senhor, que cachorrada é essa daí? Ô, gatinha, me assustou, hein? Mas cachorrada é bom, não é não? Não, delícia, uma cachorradinha. Tô mal, vou falar uma cachorradinha. Ai, galera, só pega ali.